O Justino cantando com Gilmar de Oliveira, lá no distrito de São Sibirino, em Gravatá. Mais ou menos 10h20 da noite, pra ser preciso, né? O bote... deixa eu lembrar agora, né? Deixa eu lembrar só um bote aqui, o verso eu sei. E o Eterça, obrigado, meu Zé Larantino. Você lembrado tanto de mim, viu? Um abraço, poeta, grande. Obrigado, todo prazer. Sou desse jeito e não sei se quero ser diferente. Sou desse jeito e não sei se quero ser diferente. Ele disse... Deixa eu lembrar, né? Agora, tenha calma. Chegou aquele tal de branco aqui. A cabeça do verso tá aqui. Pronto. Então, vamos lá. Não condeno quem se droga dentro de um gueto nojento. E mesmo que nem droga e nem droga, eu enfrento o submundo da droga. Não julgo quem bebe ou joga diário... Não julgo quem bebe ou joga baralho diariamente. Pois, num passado recente, bimbi cachaça e joguei. Esse é meu jeito e não sei se quero ser diferente. Cícero e joguei. Depois a gente vai praticando.